Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Boa Noite, aqui no YouTube, o No Play News. Este, você sabe, é um espaço para a gente falar sobre televisão, com quem faz televisão e, claro, sempre a partir do olhar de quem assiste e gosta de televisão. A gente tem que sempre lembrar que a TV não está restrita a esse eixo Rio-São Paulo, muito pelo contrário. Na história da TV brasileira, foram muitos os artistas e comunicadores que surgiram em outros estados e conquistaram o país, ou que brilharam em seus estados e cidades. Aliás, eu sou daqueles que acredito que o sotaque e a conversa com quem está perto da gente é sempre o que deve ser mais valorizado. A gente quer se ver na TV, a gente quer se ouvir na TV, a gente quer participar dessa TV. Hoje nós vamos falar sobre televisão, mas com um outro olhar, dessa televisão regional. Eu vou conversar com um cara que vem lá do Ceará e vem chamando cada vez mais a atenção. Estava ali entre um dos seis selecionados para os testes de Chega Mais, que é o Bosco Barroso. Tudo jóia, Bosco? Como é que você está? Fala, Vanuti. Tudo bem com vocês? Toda a turma que acompanha os seus seguidores aí nas redes sociais. Cara, que alegria estar com você aqui, falando diretamente de Fortaleza, no nosso Ceará, para falar dessa comunicação, como você falou, tão importante, que é essa comunicação próxima do povo, essa regionalização tão importante, que a TV está cada vez mais procurando e está com mais ascensão aí nas comunicações e nas mídias digitais. E por que a televisão cada vez procura mais essa coisa regional, esse sotaque, essa brincadeira local? Eu acho que é porque realmente a gente consegue se aproximar muito da nossa região, das nossas pessoas, a gente consegue falar essa linguagem muito própria nossa. Eu, por exemplo, aqui falo muito o Cearenseis, então eu procuro sempre trazer essa linguagem nossa própria para os meus conteúdos. E aí as outras regiões ficam também muito curiosas em conhecer, às vezes descobrir até palavras que muitas vezes nunca foram nem ouvidas, e isso gera também muita curiosidade. O sotaque, que eu acho que eu não tenho, mas que vocês olham e acham que eu tenho, eu acredito que traz essa aproximação e as pessoas conseguem ter essa curiosidade de conhecer a cultura regional, a cultura local. Quando você assiste televisão, você é da TV Jangadeiro, SBT, óbvio que tem aí as Aventuras de Poliana, tem aí a Eliana, tem aí o Celso Portioli. Como que é para quem está em outro estado pegar essa comunicação nacional? Onde você se enxerga nessa comunicação nacional? Boa pergunta, cara. Assim, ultimamente, né, nos últimos meses, na verdade, desde o ano passado, quando eu comecei a ter essa presença mais massiva na nossa programação do SBT, aqui comigo o Yoshi, tá, ó, porque ele não consegue... Ele não consegue ficar no chão, ele quer participar. O cara também é comunicador, então ele vai ficar a volta e me aqui conversando com a gente. Mas voltando aí para o nosso papo, né? Nos últimos meses, eu tive uma presença mais massiva aí em programas como o Domingo Legal, Fofocalizando, que eu já venho fazendo há um tempo, eu acho que eu faço Fofocalizando pelo menos aí há uns três anos. E aí tem muita coisa acontecendo localmente, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem um reduto de artistas muito fortes no Brasil inteiro. Artistas aí do forró, do piseiro, que ganharam visibilidade no Brasil todo, em que volta e meia eles viram notícia. Nesse meio de entretenimento, então, principalmente. Então, daqui a gente consegue ter um olhar mais local de pessoas que viram essas pessoas crescendo, viram esses artistas crescendo. E aí essa familiaridade com essas pautas, com essas notícias, fazem com que a TV Nacional olhe para a gente e queira que a gente dê o nosso olhar, que a gente fale realmente como o nosso povo está falando, né? Uma coisa é você dar uma notícia aí a partir de São Paulo, a partir do Rio, e está distante aqui da gente. Outra coisa é a gente estar vivendo e estar vendo que as pessoas estão comentando também. Então, acredito que essa é uma das coisas que também vem chamando a atenção. A gente também conta muitas histórias, né? Nesses programas, como você citou, a Eliana, por exemplo, está sempre muito presente ali no sertão, nas pessoas mais humildes, nas pessoas que sonham em estar nesse formato aí, na verdade, sonham em ser artistas, né? Sonham em conquistar sonhos e histórias que emocionam e que conquistam o Brasil inteiro. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Oi, eu não consegui te ouvir. Eu fechei o microfone aqui. Você gosta de uma história, você gosta de matérias com uma pegada mais de humor. Não vejo você sério, nunca. Pois é, esse é o grande dilema da minha comunicação. Na verdade, Vanuti, só para que as pessoas entendam mais ou menos quem é o Bosco Barroso aqui do Ceará, eu sou um jornalista, comunicador de pelo menos 10 anos de experiência, tenho uma carinha de novo, mas já tenho aí 10 anos de experiência na produção, direção, coordenação de entretenimento. Já trabalhei com programação também, né? Tenho esse contato, esse vínculo com a turma do SBT hoje, a partir da TV Jangadeiro. E lá do começo, até aqui, eu sempre fui produtor. Acompanhei, por exemplo, o início da carreira do Tiro Lipa, fui produtor de programas em que o Wesley Safadão e o Xande Avião se apresentavam logo no início. Acredito que você deve conhecer a extinta TV Diário, né? Pertencente ao Sistema Verdes Mares, aqui em Fortaleza, uma TV genuinamente cearense, que apresentava o entretenimento e jornalismo cearense para o Brasil inteiro. Então, já fiz parte do núcleo de entretenimento lá e foi a partir da TV Diário que eu comecei a me apaixonar pelo entretenimento. Já fiz coberturas jornalísticas, já trabalhei em telejornais. Por exemplo, quando a gente precisou parar o programa que a gente fazia na TV Jangadeiro por conta da pandemia, eu permaneci no ar fazendo jornalismo. Então, a gente, obviamente, que quando precisa entrar na seriedade, a gente entra. Mas, dos últimos meses para cá, realmente, minhas matérias são bem mais tendenciosas para esse perfil do humor. Mas é importante dizer que o Bosco Barroso não é humorista. Ele é uma figura que sorri e que está ali sempre levando a vida com a mais simplicidade possível, com a mais tranquilidade possível, com muito sorriso. Então, é assim que hoje eu sigo fazendo minha comunicação. Sorrindo... Não tem como negar que o cearense já é bem humorado por a natureza, né? Pois é. Mas esse, como eu comecei falando, é um grande dilema. As pessoas me perguntam se eu sou humorista. E eu não sou. Eu sou comunicador. Sendo que o sorriso, a risada cearense, fez com que as pessoas... Fazem com que as pessoas entendam, muitas vezes, que o Bosco também é um pouco de humorista. Mas não deixo de ter. Eu acho que isso também faz com que eu leve minha comunicação de uma forma mais leve. Muitas pessoas olham para minhas redes sociais, comentam lá. Ah, é muito divertido o seu trabalho. A gente sabe o quanto é duro trabalhar na comunicação, o quanto a gente rala realmente para estar ali, para estar sorrindo para as pessoas. Tem todo um preparativo por trás. Mas hoje eu entendo, sim, que essa alegria faz com que minha comunicação siga e flua com mais leveza. Você sabe que na minha carreira eu sempre trabalhei nos bastidores. Eu fiz 26 anos de rádio, né? Então eu fazia bastidor do rádio e o microfone do rádio. Televisão, fazia bastidor e fazia o vídeo também, né? E já me peguei muitas vezes na discussão assim, putz, o que eu gosto mais? Sabe quando você para para deitar e fala assim, o que é? Na hora que você olha, você que já trabalhou, já está na frente da câmera, atrás da câmera, coordenação, produção, o que é que te dá o prazer? Vanuti, legal você falar do rádio, porque há pelo menos três anos atrás, né? Ali no período pós-pandemia, eu tive uma grande oportunidade aqui em Fortaleza que foi me tornar locutor de uma rádio que é a primeiro lugar em audiência aqui em Fortaleza, que é a Jangadeiro FM, também pertencente ao grupo Jangadeiro. Foi a partir dali que o Bosco começou a se descobrir cada vez mais comunicador. Esse sonho de ser comunicador, ele vem lá desde o meu pai, que era um apaixonado por televisão, por Jô Soares, por leitura, e eu sempre sonhei muito em trabalhar com televisão. Como você, a gente conversava nos bastidores, você disse que veio a Fortaleza e ficava ali olhando a programação local, eu também, quando morava no interior do Ceará, vinha para a Fortaleza, eu sempre era muito curioso em saber como é que funcionava a televisão, e sempre tinha o sonho de trabalhar em televisão. Mas aí, há mais ou menos três anos atrás, eu tive essa oportunidade de entrar no rádio, então eu também já fiz rádio. Eu fiz, pelo menos, nove meses, uma temporada incrível de muito aprendizado, me deu muita fluidez na fala, a risada veio de lá, o bebê se fortificou de lá, porque para vocês que estão me acompanhando aí não sabem, o meu nome é Bosco Barroso, mas o Ceará me conhece muito como bebê. Então, esse bebê de Bosco Barroso também foi criado a partir da rádio. E olha só uma curiosidade sobre essa questão da risada, né? Eu estava ali aprendendo, nunca tinha feito rádio, não era o meu maior sonho, mas foi uma oportunidade que eu agarrei com muita vontade e que me deu bons frutos, me rendeu grandes oportunidades. E lá, muitas vezes, no ao vivo, você sabe muito bem como é, a gente precisa ter muita rapidez e improvisar bastante. Muitas vezes, eu errava alguma coisa, por exemplo, um testemunhal de um cliente. E aí, eu colocava uma risada no meio. E essa risada passou a ser uma das minhas marcas registradas na rádio, em que as pessoas passavam a ligar para a rádio para pedir para ouvir a minha risada. Às vezes, eu passava na rua aqui em Fortaleza, as pessoas bebê, dá aquela risadinha para eu gravar aqui. Então, eu fazia muito a diferença, assim, eu entendia, na verdade, né, que essa risada fazia a diferença na vida das pessoas que estavam voltando do trabalho, depois de um dia cansativo, e mudavam ali os ânimos por conta da minha risada. E foi a partir do rádio que eu continuei levando a minha risada para a minha comunicação. Mas agora, sim, respondendo a sua pergunta, obviamente que o Bosco, que sempre sonhou em ser um comunicador, se realiza muito fazendo isso de frente para as câmeras, seja na TV, seja no digital. Então, realmente, o que mais me identifico, claro, respondo com muita propriedade, é me comunicar com essas pessoas através dos veículos de comunicação. Eu ainda defendo que o bom profissional de comunicação é aquele que é completo. Passa essa história de, ah, só sou apresentador, só sou repórter, só sou editor, não é, né, comunicação é o todo, né, você vai na, no, no, em cada momento você está numa situação, né. E você sabe que TV local... E você sabe que TV local... Passa mais ainda, né. Exatamente, TV local. Então, assim, hoje, por exemplo, teve um desses dias da semana que eu estava na rua mais cedo, comecei o dia na rua, na reportagem, segui para o programa para fechar o programa, tinha um produtor, claro, ali adiantando as coisas, mas precisava fechar o programa, apresentei, segui para gravar outro programa, antecipando gravações de carnaval, além de outras coisas que a gente precisa estar ali nos bastidores, né, conversando, vendo, alinhando. Então, eu super defendo essa sua tese aí de que o bom comunicador, ele tem que fazer tudo. E nesses meus 10 anos aí, graças a Deus, Deus, né, e na verdade a vida tem me dado grandes oportunidades de conhecer, porque além de você fazer, é muito importante você conhecer, porque qualquer perreio você está ali até gravando, editando, né, os meus vídeos da internet, por exemplo, quem edita sou eu, enfim. Agora, como que é essa sua rotina? Porque você falou, ó, eu estava gravando ali, eu tenho que editar o vídeo da internet, tenho que gravar o vídeo da internet, tem ainda atividade nos bastidores, conta um pouco para a gente como que é o dia do bolso. Cara, hoje com a internet é mais uma coisa, né, para a gente fazer. Então, a internet veio para somar, claro, e mais trabalho para a gente. Então, o meu dia a dia, de segunda a sexta, pelo menos, na TV Jangadeiro, né, nessa editoria do programa, o nome do nosso programa é Todo Mundo Ama, é um programa de entretenimento que fecha a programação local, fica ali um pouquinho antes da programação do SBT, horas entrega para o Fofocalizando, horas entrega para a novela, mas esse programa a gente fala de entretenimento, como eu já falei, e aí eu começo amanhã na TV, preparando o programa. E como é que é essa preparação? Então, é, revisando matéria, escrevendo TP, escrevendo tarjas, né, créditos, deixa eu ver mais, criando, né, fazendo parte de reuniões de pauta, porque a gente tem reuniões semanais para decidir um organograma do programa semanal, mas temos também algumas reuniões diárias para tentar realinhar pautas quentes, assuntos mais importantes em que a gente precise fazer. E aí, além disso, eu também apresento, né? Então, a gente tem essa... essas multi... essas multi-atividades do Bosco no dia a dia do entretenimento, porque além da coordenação do entretenimento, eu sigo na apresentação e fico ali também me revezando com a turma da produção, auxiliando, orientando e ajudando também na medida do que a gente pode. E de vez em quando, o Fofocalizando te chama, tem o pessoal do SBT que fala ó, entra aqui ao vivo e aí vai emendando. Exatamente. Então, assim, às sextas-feiras, a gente volta e meia está lá no Fofocalizando, né? Quase sempre, a gente está quase toda semana, realmente, eles fazendo esse giro pelo Brasil. A gente faz o giro daqui de Fortaleza. Volta e meia também, a gente grava ali alguma matéria, alguma demanda vinda do SBT. Tem uma experiência legal que a gente fez, legal, entre aspas, porque o assunto era sério, né? Para você que falou que não consegue me ver sério, mas quando a gente teve a polêmica do DJ Ives aqui em Fortaleza, né? E a agressão contra a esposa, a gente entrou quase que uma semana, quase não, mais de uma semana seguida no Fofocalizando, todos os dias, realmente, falando sobre o caso, desdobrando tudo que estava acontecendo aqui, com esse olhar local, realmente, do que as pessoas falavam aqui localmente, do que muitas coisas, só a gente que estava aqui conseguia, como a gente sabe, as emissoras enviaram repórteres para cá, para acompanhar o caso, e a gente seguiu nessa cobertura do Fofocalizando, apresentando aqui do estúdio da TV Jengadeiro para a Fortaleza, numa pegada mais séria, né? Já que a gente hoje está mais acostumado a ver o Bosco sorrindo bastante. É, bom, você começou a sorrir na rádio para corrigir o seu... onde dava o deslize ali, você botava... Sabrina Sato faz isso, viu? A Sabrina Sato, eu trabalhei na Jovem Pan, ela era do pane, e eu falava para ela, eu falava, Sabrina, você usa essa sua risada só para dar tempo de pensar e sair de todas as situações, você não consegue colocar a Sabrina Sato contra a parede, porque ela dá aquela risada, te desmonta e pronto, foi, né? Não tem, é uma muleta, uma muleta boa, um recurso bom esse daí. Boa, é mais ou menos isso, viu? A gente está ali conversando e de repente falta uma palavra, ou não ter a resposta certa, a gente dá aquela risada que a gente sabe que a turma gosta. Agora, qual que foi a sua grande gato no rádio, ou na TV, no ao vivo, você falou, putz, tenho que me virar aqui, como dizia meu antigo chefe, se virar nos 30, porque quem sabe faz ao vivo, né? Você lembra de um momento desses, assim, que precisou, que não bastou a risada, teve que ter mais um outro jogo de cintura? Cara, assim, eu não consigo lembrar exatamente, porque realmente, assim, no rádio, como eu te falei, foi mais ou menos um ano e o rádio, a gente, é muito rápido, a gente consegue ali desdobrar, subir o áudio e tal, mas, obviamente que no rádio, volta e meia, a gente esquece o microfone ligado, né? Então, assim, volta e meia, você está ali numa conversa, claro que nenhuma conversa é picante, não, nada, nada que me comprometa, mas você esquece ali, às vezes, o áudio do rádio ligado, mas eu não consigo lembrar exatamente uma grande gafe no ar, que me deixou, assim, de sair, pelo menos até então, espero que nem tão cedo, né? Mas, assim, até então, eu estou bem tranquilo, quanto é esquisito, Manute. Quando estiver microfonado, perto de microfone, é melhor se controlar mesmo, porque parece que tem alguma energia ali que fala, é agora, vira e mexe, eu tenho sempre uma história de alguém que deixou o bendito do microfone aberto ou gravou. Às vezes, na direção do programa, por exemplo, você quer fazer algum comentário e aí o microfone está aberto e o ponto do apresentador e do apresentador escuta, então, isso pode ter acontecido já. Mas nada que tenha me deixado em maus lençóis. eu não posso contar, eu não vou contar o santo, eu vou contar meio milagre aqui, né? Mas tem uma história de bastidora de televisão, e isso eu contei até no livro que eu escrevi com o Flávio Rico, o Biografia da Televisão Brasileira, um diretor falando no ponto e alguém deixou o convidado com o ponto. E ele, daquele negócio, falou uma palavra, adjetivou o convidado, o convidado tirou o ponto, falou, este sou eu, levantei, foi embora, porque foi meio um palavrão ali, e acontece isso, tem que tomar cuidado, o tempo todo a gente tem que se vigiar, ainda mais quando se faz ao vivo, não tem como. Com certeza, e às vezes você dá aquela pensadinha em voz alta e esquece que o microfone está aqui, está pegando, está alguém ouvindo aí de algum ponto. Você se espelha em quem? Quem? Lá quando você estava no interior do Ceará, e você falava, seu pai te influenciou, óbvio, porque gostava, mas quem são as suas referências na televisão? Bonucci, eu tive aí algumas dúvidas ao longo dessa minha caminhada, eu comecei, desde que eu fiz faculdade de jornalismo, há um tempinho atrás, eu tinha vontade de ser repórter de telejornalismo, então, esse óculos, por exemplo, me fazia uma pessoa mais séria, eu não era essa pessoa tão sorridente que veio se descobrindo nos últimos tempos, que é o Bosco hoje, mas, obviamente, que com essa digitalização, com essas transformações que a gente vai vivendo, a gente olha para essas pessoas que vêm se transformando ao longo do tempo, não por trabalhar hoje em uma emissora afiliada do SBT, mas eu tenho grandes inspirações no SBT, por exemplo, o Celso Portioli, eu acho um cara que é uma grande referência, eu acho que o cara é da velha guarda, mas hoje é totalmente renovado pelo digital, é um cara que se renovou com o tempo, está ali na TV, mas consegue ter uma linguagem de internet muito massa, é pai, mas consegue falar muito com os jovens, então, eu acho que hoje, na comunicação, por gostar também muito de televisão, eu acho que televisão realmente ainda assim é o meu grande foco, apesar de estar ali nas redes sociais, mas a televisão é o meu grande foco, eu acho que hoje uma das minhas grandes referências na TV, no ar, é o Luciano, o Luciano, desculpa, o Celso Portioli, mas eu ia falar do Luciano, é impossível a gente não olhar para o lado e ver o quanto também o Luciano Ruck vem aí se desdobrando, vem se renovando, então, eu olho muito para esses comunicadores atuais e gosto muito da performance dele, mas eu acredito que o Celso Portioli seria hoje o meu maior forte quanto apresentador de TV. Você citou dois cinquentões, tanto o Portioli, o Portioli é um pouquinho mais velho que o Luciano, né, e aí eu tenho uma teoria, quando eu olho para a história da televisão, o auge de quase todos os apresentadores é entre 45 e 50 e poucos anos, é quando eles chegam, pode ver, o Portioli sempre teve uma história muito importante, trabalhou muito e sempre teve ali na frente, mas o auge dele é agora aos 50 e poucos anos, o Luciano também é a mesma forma, né, e como hoje, né, isso que você falou, né, obriga o profissional a se atualizar o tempo todo, né, a buscar, a olhar, né, talvez a gente não tenha mais essa divisão, né, de onde vai a televisão, de onde vai a internet, para onde começa e termina as coisas, né. Engraçado que você fala dessa questão do auge, né, e obviamente que com o mundo hoje cobrando tanto a gente, a gente querendo fazer tantas coisas ao mesmo tempo, às vezes eu paro para pensar e fico, poxa, será se eu vou conseguir, por exemplo, trabalhar no mercado nacional, pelo menos até os 35 anos, né, eu estou com 32, e aí um amigo meu hoje falava assim, calma, tudo no seu tempo, tem pessoas que estão vivendo o auge aos 40, tem pessoas que começaram aos 40, eu não sei ao certo, mas ele citou o exemplo, por exemplo, da Ana Maria Braga, que começou a apresentar o Noche a Norte já mais madura, né, lá na Record, e que hoje vive uma grande ascensão, né, na idade que tem, enfim, outra figura também que não deixa de ser inspiração, a figura feminina que é uma figura que está aí há anos na TV, mas que consegue se renovar, consegue ter uma linguagem jovem, eu acho que essa linguagem jovem, eu quero sempre, sempre ter, eu quero sempre estar comigo, apesar de ficar mais velho, mas quero sempre levar, então acho que essas figuras estão aí, mostrando que isso é possível. você citou a Ana Maria, né, Ana Maria, ela começou lá, e aí ela para, né, ela tem um período que ela para, quando ela volta para a TV que arrisca lá na Record, ela arriscou mesmo, porque o salário era baixo, ela ia ganhar no faturamento, se tivesse faturamento, né, E ela é mais madura, né? Ela já estava nos 40 e poucos anos, né, quando ela, porque ela já está com 70, 70, né, nossa, eu entregando a idade da Ana Maria, se ela me encontrar na rua, ela é a minha idade, mas tira 20 anos de Globo, 25 anos de Globo, então com esses 50 e pouco também, ela chega na Globo com esses 50 e poucos anos, né, e brilha na Record com os 40 e pouco. Você com 32, calma, ainda tem, ainda tem muito, tem muito que aprender na comunicação, tem muito que, mas você se vê aonde daqui a alguns anos? Você, assim, o nacional está batendo na porta ali, né, de tempo em tempo vem, você já apareceu no Teleton, você entra nacionalmente como repórter, né, quase chegou ali e não chega mais, sei que, ó, tinha uma torcida no SBT por você, né, que mandou bem no teste, né, está chegando o nacional, mas você se enxerga aonde? Ô, Vanucci, essa mesma pergunta me fizeram, acredito, quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, então, há 20 anos atrás, eu, em uma entrevista de estágio, né, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, então, numa entrevista de, de, numa entrevista de estágio, né, então, o quê? 20 anos não, tem menos, tem pouco menos, mas, enfim, em uma entrevista de estágio, me perguntaram, como você vê, se você se vê daqui a tantos anos? e aí eu sempre falava que me via fazendo jornalismo, sendo repórter de jornal, e hoje você me fazendo essa pergunta, cara, eu me vejo apresentando, comunicando, não sei se no estúdio, não sei se na feira, mas eu me vejo fazendo isso que eu mais gosto, né, hoje eu gosto muito desse contato com o povo, um dos meus maiores sonhos é viajar pelo Brasil e conhecer as pessoas do Brasil, hoje eu conheço as pessoas nas feiras aqui de Fortaleza, sou super conhecido aqui em Fortaleza e tenho esse sonho de viver isso em outras regiões do Brasil, então, eu acredito que eu me vejo comunicando mais maduro, né, com mais propriedade, com mais solidez e, obviamente, que é o sonho de qualquer comunicador que comece na sua região é ir para uma região nacional, eu não posso deixar de dizer, claro, que essa é uma das minhas grandes vontades, uma das minhas grandes metas, mas, principalmente, um dos meus grandes sonhos, talvez o maior sonho, eu tenho uma família que mora fora do Brasil e muitas pessoas me questionam por que eu não vou morar fora do Brasil, e eu sempre digo, porque o meu sonho está aqui, o meu sonho de ser comunicador, de trabalhar na televisão local, nacional, local, eu já venho realizando a cada dia, mas nacional, ele está aqui, então, é isso que eu quero persistir, é isso que eu quero seguir trabalhando junto, duro, na verdade, para tentar alcançar esse objetivo maior, obviamente, que é uma carreira mais sólida no nacional, sendo mais conhecido e mostrando o meu trabalho para as pessoas de todo o país. você faz parte ali do SBT, você já entrou no Teleton com um monte de gente, dá um frio, assim, você sair de uma filiada e é apresentador, então, você está ali no dia a dia, esse ambiente você conhece, mas, para ir para a cabeça da rede, como que é isso para um profissional que é regional e que vai ganhando esse momento? Pois é, boa noite, assim, uma curiosidade, eu não sou apresentador oficial aqui em Fortaleza, tá? Eu sou repórter, sou coordenador, sou diretor de programas, mas, hoje, o programa, ele é apresentado por outra colega que eu substituo, então, assim, essa ida para o nacional, ela veio como grandes oportunidades, né? A partir desse ano de 2024, eu vou me tornar apresentador, já existe um projeto aqui localmente em que eu vá realmente assumir esse posto de apresentador, mas até o Teleton eu não era apresentador oficial, então, olha só, o peso ainda é um pouco maior, claro que dá um nervosismo na barriga, é uma grande oportunidade, esse ano eu completo seis anos de jangadeiro e de lá para cá, nessa direção, nessa coordenação de entretenimento, eu tinha muito essa vontade de participar dessa campanha do Teleton, não só pela presença no nacional, mas, obviamente, pela importância que a campanha tem para o Brasil todo, mas o Teleton, esse ano, junto com outras situações que aconteceram nas minhas redes sociais, vídeos viralizados, pessoas do Brasil inteiro me conhecendo, foi uma grande oportunidade, porque de repente eu estou ali no palco com grandes figuras, como a própria Michele Barros, que vai estrear o programa no SBT, o próprio Tiro Lipa, a Sônia Abrão, a Flor, que eu tinha uma relação fantástica com ela durante várias participações no Fofocalizando, mas, como você bem falou, tudo é muito diferente de você estar em rede nacional, eu estou aqui diariamente falando com o meu público, já estou acostumado, eu não, obviamente que hoje, é mais difícil de ficar nervoso para entrar no estúdio, para fazer aquele programa ali de 40 minutinhos de produção, mas, óbvio que, para entrar em rede nacional, você fica com frio na barriga, eu fui para São Paulo dois dias antes, no Teleton, desse ano de 2023, fiz umas gravações pelas ruas de São Paulo, e no dia do Teleton, procurava não pensar nessa situação, e no dia do Teleton, bateu nervosismo, mas, quando me disseram que eu ia estar com a Flor, que eu ia estar com o próprio Tirulipa, que eu tinha conhecido um dia anterior, em uma entrevista que a gente fez para cá também, para a TV local, eu fiquei mais tranquilo, porque tinha uma excelente relação com a Flor, e aí passei a conhecer a Michelle no palco, e aí foi, da forma que foi, graças a Deus, tive excelentes feedbacks, depois eu me assisti, para ver ali, tentar pontuar alguma coisa e outra, eu estava muito nervoso, mas eu costumo dizer que o nervosismo, ele fica atrás do palco, quando eu coloco o pé no palco, o nervosismo fica para trás, e o coração esquenta, e aí eu vou fazer aquilo que realmente eu gosto, e qualquer coisa, a gente dá aquela risadinha. Você é crítico com você, na hora, você se assistiu depois lá, o que você pega no detalhe, você fala, puta, isso aqui não foi legal, o que chama a atenção quando você se assiste? Pois é, até outros tempos, eu não me assistia, eu acho que muita gente tem essa mania, de não gostar de se assistir, não gostar de se ouvir, e eu volto a falar da rádio lá, a rádio me fez com que eu passasse a me autoavaliar mais, então, obviamente, que tem alguns que eu acho que eu não fui legal, e eu prefiro não assistir, mas tem outros que eu quero sim assistir, como, por exemplo, o Teleton, o Teleton, eu precisava ver como é que tinha sido a minha apresentação, fiquei ali com algumas observações, alguma leitura um pouco mais lenta, ou uma leitura ali que não foi legal, porque a gente faz o TP lá, não é só improviso, tem o TP, mas, no geral, no geral, eu curti, mas não sou muito de curtir, não, eu deixo mais para as pessoas curtirem, eu sou muito crítico comigo, mesmo às vezes, eu nem, na maioria das vezes, eu nem gosto, não vou mentir para você. Aí é o diretor falando com o apresentador, é o produtor falando com o apresentador, e a mesma pessoa. Pois é, é engraçado que a gente fez a cobertura da nova novela no início do ano, que foi A Infância de Romeo e Julieta, e aí foi a minha primeira cobertura saindo daqui de Fortaleza para fazer uma cobertura aí em São Paulo com a turma do SBT e estava a Iris Abravanel, né, a gente, e as minhas matérias aqui, a gente sempre pontua com um pouquinho de brincadeira, a gente sempre tem ali uma dinâmica, sempre tem, eu sempre costumo pensar antes, né, do que a gente fazer. E aí, essa matéria específica, a gente pensou em fazer uma pergunta para a Iris se o Silvio opinava nas obras dela. Porém, eu imaginava que ela ia dar entrevistas individualmente, mas não, ela deu uma entrevista coletiva, então tem perguntas que na coletiva a gente fica meio com vergonha de fazer. Então, nesse dia, obviamente, eu estava falando com a dona do SBT, numa coletiva de imprensa, afiliados do Brasil inteiro, pessoas aí de São Paulo aí também ao redor, e eu fiquei meio com vergonha de fazer isso, com medo da resposta, e o olhar no VT dela deu medo, porque quando eu fiz a pergunta, ela olhou assim, e eu disse, poxa vida, ou eu vou sair daqui dela, ou ela vai me dar um carão, ou eu vou sair demitido daqui, né? Mas aí, ela respondeu com muita fluidez e a gente fez a brincadeira na matéria em que a gente fez o suspense, se ele opinava ou não. Mas tem horas que a gente fica ali, baixa aquele nervosismo, baixa aquele medinho de fazer certas perguntas. E ele opina na novela ou não? Ela disse que não, cada um na sua praia, ela disse que não. Mas para o conteúdo foi muito interessante, porque ficou a curiosidade, a gente começou com essa pergunta e finalizou com a resposta dela. Agora, você falou que para... Você falou assim, eu não sou apresentadora, eu cubro aqui as folgas, eu cubro as eventualidades, eu sou coordenadora, eu sou repórter, mas para esse ano talvez tenha alguma coisa. Então, agora você vai revelar o que é esse mas, o que pode vir por aí. Com essas mudanças da programação do SBT Nacional, a gente aqui em Fortaleza também vai fazer alguns movimentos, algumas movimentações e como já tinha sido anunciado em 2023, aqui localmente, eu passo a apresentar o programa, que é o nosso programa chamado Todo Mundo Ama, juntamente com a minha colega, que é a Lohane, que era apresentadora titular e a gente passa a fazer uma dupla. Então, a gente vai seguir aí juntos nesse ano apresentando. Eu desço um pouquinho da direção, mas sigo na coordenação, ali na coordenação de conteúdo, mas atuo agora no estúdio, não fico mais em cima dirigindo, então vou estar lá embaixo. Ó, mas todo apresentador que já foi diretor acaba dirigindo juntos ali. Veio o Geraldo Luiz, tem a Marlene Matos lá, mas ele fica dando a ordem. O pior é porque você fica lá no estúdio sabendo o que tem, então se as pessoas não colocam, por exemplo, um clipe, um vídeo ou algo que foi combinado, vocês dizem, ó, tem isso, hein? Tem isso, não esquece que tem isso. Então vamos ver aí, vamos ver. Você sabe que o Jô falava isso, que ele precisava ter sempre diretores muito fortes, porque todo mundo falava, nossa, o Jô Soares, não vou mexer com ele. E ele falava justamente para isso, porque ali ele tinha que quebrar um pouco, por mais que ele soubesse tudo que tinha para alguém, falar, ó, tirei isso porque optei por isso. e às vezes é isso no ao vivo, algo está rendendo, mesmo que tenha a matéria que o apresentador adora aquilo, quem está lá está vendo o que resolve. Exatamente, o diretor fica com volta e meia falando e a gente está lá e vendo o que está rendendo e insiste, e quer continuar e segue e continua. É isso, é isso. Além da apresentação para esse ano, o que mais que vem para o bolso? Vamos agora para a pessoa não jurídica, a pessoa física. o que, o que, como que, na hora que você olha para você, não profissional, né? Você está realizado, o que ainda falta para realizar? Conta para a gente um pouquinho. Meu irmão, 2023 para mim foi um grande divisor de águas, né? Assim, eu consegui ter muitas coisas, na verdade, fazer grandes projetos aqui no Ceará e ter essa penetração nacional. Então, 2024 é impossível não falar do bolso e não falar muito mais do jurídico do que do físico, porque é um ali lado a lado, né? Então, assim, hoje eu estou muito focado nessa carreira, querendo muito, de certa forma, estar cada vez mais presente no nacional, como eu falei para você, seguir o nosso trabalho aqui na TV Jangadeira também nessa parceria com o SBT e me fortificar aí nas minhas redes sociais, que é o grande desafio do momento, né? Então, esse ano de 2024, mais do que nunca, 2023 foi um ensaio para a gente seguir mais forte, o ano já começou bem agitado, né? Começou com oportunidades, começou com situações provocativas, né? Desafiadoras aí para o dia a dia do Bosco e é isso, o Bosco quer descobrir pessoas, descobrir histórias, contar histórias, amadurecer, né? Estar ali cada vez mais perto do povo e comunicando, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu não sou aquela pessoa que faz aquele planner de projetos do ano inteiro, não, mas na minha cabeça ali mais ou menos eu tenho um pouquinho do que eu desejo e o que eu desejo obviamente além de saúde, né? Para a gente seguir aí fazendo o nosso trabalho é trabalhar, nada mais realizador do que trabalhar e fazer aquilo que a gente gosta, driblar aí os percalços do dia a dia e fazer aquilo que a gente gosta. Então, 2024, vamos com tudo, vamos com tudo, se Deus quiser, cada vez mais Bosco Barroso aí na tela do SBT Nacional, com conteúdos de rede social e é isso. Eu vou dar um aqui, se for da sua geração, é a blogueirinha, se for da minha geração, é a Marília Gabriela, mas está de frente. Vamos nessa, nessa, um sonho. Olha que eu sou da época da Marília Gabriela, hein? Está bem, eu senti. Contar para você ano passado, ano passado, é, teve uma premiação, eu fui representando lá a equipe para receber a premiação e aí, na minha frente, na categoria, na frente, assim, estava sentada na minha frente, Marília Gabriela, né? Pessoa, cara, minha carreira foi muito influenciada por ela, né? Porque esse negócio de entrevistar, de conversar com as pessoas, né? E aí, ela, ela chamou, chamaram, ela foi lá, fez aquele discurso com aquela voz maravilhosa, agradeceu e tal, e a categoria seguinte, eu tive que subir o pau. e eu falava assim, meu Deus, eu fui descendo ali as escadarias para chegar no palco, né? E eu falava, meu Deus, a Marília pegou esse microfone antes, meu, o que eu vou falar? Aí foi, falei, agradecei, no final, a gente foi lá cantando para tirar a foto, falei, Marília, é feio isso, mas eu preciso de xerrar, né? E é uma das jornalistas mais incríveis que tem, né? Uma das apresentadoras mais incríveis. E aí foi, a gente conversou, falou sobre carreira, temos amigos em comum, porque o Nilton Travesso foi diretor dela no TV Mulher e foi meu diretor na TV Gazeta e na Jovem Pan, né? Então, a gente acabou ali tricotando depois, saí daquele dia realizado, saí realizado, realizado. Mas vamos lá, um sonho já realizado. Participar de um programa nacional. Um sonho não realizado. apresentar um programa nacional. Quase, hein? Vale, já no... Bom humor ou humor? Bom humor. Bom humor. Eu acho que o Bosco, com essa forma de comunicar, ele vem se autodescobrindo. Nem eu sabia que eu tinha esse bom humor, sabe? pelo contrário. No dia a dia, eu me achava chato. Muitas vezes, no trabalho, eu me achava... Eu fazia questão de ser chato. E não é... Não é por ligar a câmera e ser bem-humorado, mas eu acho que o povo está me fazendo me descobrir uma pessoa mais bem-humorada. Silvio Santos, quando eu falo o nome dele, o que é que te vem na cabeça? Cara, me dá arrepios. Me dá, assim, um certo tipo de nervosismo. Olha só que curioso. Há poucos dias, a peça dele estava aqui em Fortaleza. Então, eu assisti a peça do Silvio Santos e, obviamente, que é a grande referência, né? De todos os comunicadores e é o sonho da gente ver pelo menos um pouquinho de longe. Então, Silvio Santos é uma figura que, além de ser inspiração, causa nervosismo também, né? Porque a gente é muito fã. Então, é grande inspiração. No domingo, Celso Portioli ou Eliana? Ah, eu fico de Celso Portioli. Obviamente, que eu tenho admiração pelos dois, né? Não deixam de ser colegas aí do SBT. Acho que cada um tem a sua forma de ser. Mas o Celso tem um pouquinho dessa veia do que eu quero levar para a minha comunicação. Conheci o Celso também aí em São Paulo. A gente fez uma brincadeira com ele. Cearense, ele foi super gente boa. Conhece um pouquinho aqui da nossa TV. E é uma grande inspiração. Lá do Domingo Legal, se você tivesse que escolher, você fala assim, é a grande chance do bolso. Celso Portioli, deu dor de barriga no Celso Portioli. Ele saiu e só você está lá. Em qual quadro você gostaria de estar? Você fala assim, é esse que vai ser a minha chance. Passou repassa, né, cara? Eu acho que Passou repassa faz parte da minha infância e da minha fase adulta. E é um programa muito divertido que está aí com tantas gerações assistindo e é o grande sucesso que é. Novela ou minissérie? Novela. Sou mais noveleiro. Eu curto muito televisão. Então, eu estou sempre ali de olho, apesar de que hoje o celular detém a nossa atenção ali demais, mas eu estou sempre ali de olho no que está acontecendo. Então, gosto de ler sobre televisão, gosto de saber o que está rolando aí nos bastidores. Então, apesar da minissérie também estar na TV, mas eu sou mais de novela, sou mais noveleiro. Sou fã de Valsicarrasco. Adoro as novelas de Valsicarrasco. Poxa, está aí uma coisa que eu não gosto de perder são as novelas de Valsicarrasco. Eu acho incríveis. Qual que é a sua preferida dele? Ó que terra e paixão dividiu a opinião, hein? Eu fico com as novelas das seis, né? Me encantam muito. Enredos bem parecidos, mas me encantam muito. Eita, Mundo Bom, Alma Gêmea, Chocolate com Pimenta, A Padroeira. Tem muita coisa. Eita, Mundo Bom, acho que foi a última dele das seis e traz aquele mundo mágico, né? Mais lúdico ali de um personagem muito sonhador que sai do interior, que quer conquistar, que tem muito envolvimento com a família e tudo aquilo tem um pouquinho do bolso. Sou uma pessoa muito família, muito emotivo. Então, eu viajo muito assistindo as novelas de Valsicarrasco, apesar de não estar em casa ali no horário das seis, mas eu assistia sempre. Então, Mundo Bom, curtia muito. Você falou que a... parte da sua família está no exterior, né? Quem que foi para o exterior? Pai, mãe, irmão? Minha mãe e minha irmã. Minha mãe e minha irmã hoje moram em Nova York, lá nos Estados Unidos. vocês sempre vão me ver lá pelo menos uma vez por ano e aí sempre vem esses questionamentos, como eu já falei durante a entrevista. Por que eu não vou morar lá? Porque elas estão morando lá. Meu irmão, hoje aqui no Ceará somos eu e meu irmão. Pô, de repente você apresenta o Good Morning America, pô. Quem sabe? Chega mais de lá, pô. Tá bom no inglês? Tá afiado no inglês? Tudo é possível, ó. Tudo é possível. Pra quem quer, sonha em ser um apresentador nacional, pô, internacional. Nova York, cara. Tava bem, viu? Não trocava São Paulo por Nova York, viu? Nada como o nosso calor, né? Do Brasil, né? Do nosso povo. Então, por enquanto, o meu sonho está por aqui. Bosco, eu quero te agradecer pela... Ah, não. Antes tem um negócio. Aqui a gente faz um play, um pause e um stop. Esqueci disso. Boa. O que você dá um play? Pode ser em qualquer coisa. Pode ser uma série, um filme, alguma coisa na vida, alguma discussão. O que merece um play do Bosco? Um play do Bosco? Cara, eu acho que... Play na vida, né? Eu acho que a gente tem que estar com a vida sempre ali no play pra viver. Existe uma frase que... É pra viver ou é pra durar? Eu sou... Então, eu sou muito adepto a viver, a viver o hoje. Obviamente, tem que pensar no amanhã. A gente também não pode esquecer do amanhã. Mas eu acho que a minha vida está sempre no play. Quase nunca no pause, viu? assim, então é play na vida. O que que você dá um pause? Pause você pode retomar daqui a pouco. Pause... Cara, no momento é difícil eu te dizer porque eu não tenho nada pausado na minha vida. Mas eu posso dizer que um pouquinho, assim... Não, não. Não tenho nada pausado na minha vida no momento. E o que merece um stop? Stop? É difícil, Ivonute. Você vai fazer me refletir. Você vai fazer eu refletir depois da live. Opa! Até o cachorro latiu. Tá vendo? Só não pode dar stop nele, nem no colo dele. Tá vendo? Não pode, é. Não pode. Stop na ansiedade, talvez. Mas que nesse mundo ansioso que a gente vive... Eita, aí, ó. Tá brigando com alguém. Hoje chegou alguém aí. Opa! Não chegou ninguém. Vem, Oxi. Vem, Oxi, pra cá. Vamos lá. Desculpa, gente. Eu acho que stop na ansiedade, né? Ansiedade aí tem atingido tantos... Vem pra cá. Vem pra cá, macho, como a gente diz aqui no Ceará. Olha que tem um calabreso aí que gerou uma confusão. Então, eu acho que a gente tem que começar a aprender que existem linguagens e termos, palavras e conversas regionais e as pessoas traduzem. Macho, é. Lá no SBT... Lá no SBT... Tu me vê? Agora eu te vejo. Pronto. Lá no SBT, a turma me chama muito como macho por conta dessa linguagem local. Aqui no Ceará, a gente fala muito. Macho. Então, ei, macho. Não é ei, Vanucci. É ei, macho. Então, até alguns colegas aí de São Paulo me chamam muito assim. Então, ei, macho. Ei, macho. Então, é uma linguagem muito regional. Mas voltando aí pro stop, eu acredito que eu daria o stop nessa ansiedade realmente que a gente tem de conseguir as coisas com mais rapidez, né? Fica-se autocobrando. Então, eu daria o stop nessa ansiedade que às vezes deixa a gente ali com o coraçãozinho apertado. Bom, Lúcio, quero agradecer o bate-papo aqui. Foi super legal a gente falar um pouco dessa coisa regional, falar de sonho, falar de sonho de fazer televisão. Figo você nas redes sociais, me divirto. Muita coisa ali com esse bom humor, com essas sacadas rápidas, com a risada, descobri a risada de onde veio, tá vendo? A risada de Sabrina Sato, tá vendo? Sucesso pra você. Em breve vem um Chega Mais. Tchau. Então, Chega Mais pra me curtir lá nas redes sociais, né, Manu? Te agradecer demais. A gente começou a se acompanhar aí. Obviamente que eu conheço um pouco da sua carreira, do quanto você é uma referência aí nacionalmente no nosso meio televisão, no nosso meio de comunicação. E aí o Yoshi vai deixar eu fazer esse discurso, gente. Tá bravo com alguma coisa, ó. Pois é. Ele tá bravo com alguma coisa. Mas, enfim, agradecer demais pelo convite. Deixa eu ver. Yoshi, vem cá. Vem cá. Vem cá. Toma. Vamos. Vamos passear. Vem. Olha, aí é jogo sujo com o cachorro. Agora vai ter que passear, hein? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Deixa eu... Vem cá. Vem cá. Pronto. Pronto. Voltei. Voltei. Vamos falar aqui nós dois pro Vanude. Cara, obrigado pelo convite, né? Você que é uma referência aí, obviamente, que eu tô sempre ali de ouvidos atentos pros seus comentários. Estar aqui com você não deixa de ser também uma realização, porque você é um cara, obviamente, com muita experiência. Um cara que a gente aprende muito diariamente com seus comentários, com as suas falas e com a sua trajetória de vida. E é isso. Muito obrigado. Continue com a gente aqui também no Ceará. Ah, quando vier ao Ceará, vamos nos conhecer pessoalmente ou vice-versa. E vamos que vamos. Ou quando vier pra cá. Exato. Ou quando você vier pra cá. Ou vice-versa. É. Boa. Falei. Então, quando eu for pra aí, a gente se conhece. Quando você vier pra cá, a gente... É isso. ...troca essas figurinhas. Valeu demais. Obrigado. E vamos pra... Vou te encontrar na próxima coletiva do SBT. Você vai lançar a programação aqui. Provavelmente, você vem aqui, ó. Tem lançamento até dizer chega. Estarei nas coletivas do SBT. Provavelmente. Então, é isso, meu irmão. Obrigado demais aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Sucesso sempre. E você que está assistindo a gente aqui, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal. Não deixe de dar um like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo, de contar pros seus amigos. Tem uma história muito bacana neste episódio. É a história do Bosco Barroso. Até o próximo encontro. Tchau.